Estamos no Shopping Tamboré, o shopping mais completo da região. Grande diversidade de lojas, opções gastronômicas, eventos e lazer. O Shopping Tamboré não para de trazer novidades pra você. Recentemente aconteceu a inauguração da loja Farm, o quiosque da Mac, agência de viagem Agastur, Sidewalk, Reboque Esportes. E você que gosta de camarão, olha que legal essa novidade. O Camarada Camarão, restaurante lá de Recife, veio pro Shopping Tamboré com capacidade para 600 pessoas. Legal, né? Vem conhecer! Vem pra cá, traga toda a família e aproveite a estrutura completa de serviços, lazer e compras que o Shopping Tamboré oferece pra você. Ah, e no app do Shopping tem sorteios todo mês. Baixe, cadastre-se e participe!